Eu vou ganhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Pode explicar Mas não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar Beste todo esse meu batom Bota o pano dos confetinhos Já passou até o carnaval Isso explica porque o sexo O resto é impopular